Música Muitíssimo boa tarde pra você, meus amores, pra vocês, né? Sejam todos muito bem-vindos. Que bom estarmos juntos de novo, viu? E é legal a gente ficar imaginando aqui o que você tá fazendo. Tá falando de verdade? Bem de verdade, né? Só pra checar. Boa tarde, gente. Prazer estar com vocês. Você que tá do lado. Quer terminar, Vaz? É, não, mas eu vou terminar depois do que eu tava falando aqui. Tem uma afinada na voz. Não, começa de novo. Faz de conta que a gente tá chegando de novo. Olá, meus amores. O que você tá falando? Depois que ela falou meus amores, é a sua vez. Olá, meus amores. Mas, assim, fora a Darlene, eu fico imaginando o que você tava fazendo aí. Porque eu fico, bem, fico me projetando pras duas da tarde, entendeu? Mas eu tava falando com eles lá. Fala. Então, e era muito legal isso. Agora eu vou falar de outro assunto. Então, é a sua vez, Abinão. Tá bom, então, gente. Tamo junto, viu? Mas, entre família, esse nosso momento gostoso, descontraído, pra gente falar de vários assuntos. Mas o assunto que a gente fala hoje é um assunto bem delicado também. E a gente vai tratar de um assunto que talvez seja a realidade sua. Você, amiga, que tá acompanhando a gente aí, a gente vai falar um pouco sobre... Viúvez. Viúvez, né? Viúvez. Os meninos também, né? Homens que ficam viúvos. Sabe que hoje eu lia uma notícia, ainda que rapidamente, de um casal que eles moram num país onde é permitido fazer a eutanásia. E o homem fez a eutanásia, estava em condições bem difíceis de saúde e a esposa solicitou também a liberdade de fazer eutanásia, dizendo ela, não consigo viver sem o meu marido. Então, só quem sabe o que é conviver com alguém ao longo dos anos e ficar sem este com quem você dividiu a vida por tantos anos, vai ser o recomeço. Difícil, dramático, mas a gente quer falar com você sobre isso. E até comum, Darlene, já vi alguns casos de pessoas bem idosas, às vezes que, por exemplo, a esposa faleceu poucos dias depois. Sim. O marido também falece ou vice-versa. Acontece nessa falta muito grande que um faz do outro, né? Que sente do outro. A verdade é que nós somos muito singulares. Não existe um ser humano como o outro, né? Então, nossa dor é digital, embora eu também creio que viu vez feminina diferente da masculina. Porque o mundo feminino é diferente do masculino, a sociedade se projeta diferente. E todo mundo tem que olhar para isso com todo carinho, porque todos nós temos algumas responsabilidades. Verdade. Muito, todos nós, né? E para falar sobre esse assunto, nos ajudar a pensar, além de querer ouvir você, como foi sua experiência, o que você sentiu, como foi o seu processo, nós vamos pedir a sua participação e também teremos junto com a gente para discutir o assunto e nos solidarizarmos também, e aprendermos sobre a vida, nós teremos a psicóloga Eneida, que hoje, mais uma vez, volta ao Entre Família para falarmos sobre isso. Eneida Torres, no Entre Família. O que mais nós teremos hoje, amigos? Hoje nós teremos o nosso hashtag, como sempre, todos os dias, temos o nosso hashtag. Hoje é o dia dela, da voz doce, da voz amanteigada, da voz amanteigada. Vestida de hashtag. É, também. Vestida de hashtag. Vestida. Nossa, é verdade. Olha só. Tá linda, tá linda. Aqui, vestida de forma especial, para levar aí uma notícia, duas notícias, viu? A primeira vai ser sobre o aumento de casos de dengue no Brasil, e eu vou te passar algumas dicas de como evitar a proliferação da dengue. E a última notícia vai ser a respeito de uma pesquisa que saiu, que praticar tênis ajuda muito aí a terceiridade a conseguir, a ter mais equilíbrio. Mas depois você sabe, né? Mais informações, mais detalhes, é só no nosso momento, hashtag. Ah, legal. E joga tênis? Não, é a terceira idade. Mas bom, eu aprendendo agora, hein? Eu tô quase, eu tô lá, eu tô no beat tênis, né? Beat tênis já é um caminho. É meia idade. É. Entendi. Ai, 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 meus amores, nós vamos fazer uma rápida pausa e continuamos aqui no Entre Família com você, até já. Ao vivo no seu Entre Família, é tão bom dizer que ao vivo isso significa dizer, fala com a gente, entre em contato, interage, manda pergunta, comenta, pode dizer que você tá amando o programa, que ele tá incrível, maravilhoso, qualquer coisa assim. E só? Ó, crítica, ai, não gostei. Também, não. Não. Não, brincadeira, pode. Não, mas eu acho que você pode, eu acho que pode comentar, por exemplo, esse babado aí da blusa da... Esse babado aqui? Esse babado, era o haitiano, sei lá como, vitoriano, mas ficou legal. Gostei que ficou legal, né? É só se como é, o haitiano é bem moderno. Deve estar bem quente isso aí. Mas faça seu comentário sobre isso. Você sabe que ontem, ó, ontem esteve aqui um grupo de pessoas nos visitando, aí veio aqui no estúdio, pediu foto, aí uma moça falou assim, ele acaba com você, né? Você viu isso? Eu ouvi ela falar. O público está percebendo. Será que é verdade, pastora Leite? Você fica aí fazendo... Uma falta de percepção. Mas vamos voltar ao tema. Depende do foco, né? Não, até a Darlene falando aqui sobre ser ao vivo o programa, né? Sobre ser ao vivo, o legal é que quando é ao vivo, a gente parece que está mais pertinho. É muito bom. Parece que a gente está mais juntinho com você. Então, manda aí a sua interação para a gente também pelo YouTube, né? Mandando aí o seu recado. Conta onde você está acompanhando o programa Entre Família também e tem a nossa pergunta. É uma coisa interessante, né? Porque, como eu estava dizendo, a gente tem uma vida muito dinâmica e nós somos singulares, né? Para você, se você viveu essa experiência da ViuVeis, está vivendo talvez, qual foi a maior das dificuldades? Qual as dificuldades? Eu vou fazer igual a binóquio, eu vou acertar aqui, ó. Se você quiser apontar o seu celular aqui, ó. Baixa a mão, vai. Baixa a mão, baixa. Aqui, ó. Aí eu acertei, gente. Eu realizei meu sonho. Pronto. Aponta o seu celular, a câmera do seu celular aí, o dispositivo que abre o QR Code, que isso aí vai direto para o link do WhatsApp para você mandar a sua pergunta. Agora eu quero ver. Fala o What's Decor. O What's Decor é 129824444449 para você falar depois com a gente. Pediu isso tudo bíblico. Para você falar essa, eu não estou enxergando. Pediu isso tudo bíblico. É, para pedir isso, em algum momento, já anota aí, porque em algum momento você vai precisar desse número aí, ó. 9824444449. Já notou? Agora a gente vai para o WhatsApp da pergunta. Fala aí, Abinal. Está aparecendo para você, não dá para ver. É, 1298315-0249. Foi bom, hein? Foi bom, foi bom. Muito bom, muito bom. E bora para o nosso hashtag, então, né? Vamos saber quais são as novidades que vêm por aí, mas especialmente falando sobre os casos de dengue que tem aumentado muito, gente. Vamos tomar cuidado, né? Todo cuidado é pouco. Roda a vinheta, a gente volta com a hashtag. Só está animado aqui, né? O pastor realizou um sonho hoje, dia de realização. Aí virou um pesadelo depois, quando eu vi outro número. Mas foi legal viver meu sonhozinho. A alegria do pobre crente. Mas eu quero falar da revista depois. Então, tá bom, ó. Continua com a gente, que o pastor tem uma mensagem muito importante para te dar depois. Já quero começar aqui o nosso momento hashtag, uma notícia que serve de alerta. O Brasil ultrapassa a marca de 500 mil casos de dengue em 2024 até agora. Um aumento de 170% em relação ao ano passado. Só em janeiro deste ano foram registrados mais de 460 mil casos. No começo do mês de 2023, foram mais ou menos aí 90 mil casos. Então, um aumento bem grande, enorme aí nessa questão de casos de dengue. Os estados com maior incidência são o Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. O governo federal orienta que a população procure o atendimento médico de imediato em casos de sintomas como febre, dor nas articulações, manchas vermelhas na pele, coceira ou vermelhidão nos olhos. Então, gente, existe uma forma de a gente cuidar, existe uma forma de fazer com que não tenha mais a questão de proliferação da dengue. Então, a gente pode dar um chega pra lá na dengue com umas dicas que eu vou te passar. Vem comigo aqui, eu vou te falar na tela. Tem como você combater através, fechando as tampas da lixeira, um quintal sem lixo, sem entulho, garrafas e baldes para baixo para que não entre água da chuva ou outros tipos de meio, vasos de plantas sem pratos embaixo, ou caso você queira ter o pratinho embaixo aí do vaso, da sua flor, da sua plantinha, coloque areia em redor para que a água não fique ali parada. Manter os ralos e calhas de chuva limpos. Então, choveu, nesse período agora, né, que tá calor, chove, fica frio, volta, fica calor novamente. Tem esse acúmulo de água. Então, se tiver muitas folhas, conforme o vento, acaba tampando aí a saída da água quando encalhas, né, em ralos também. Então, não deixe a água acumulada sobre laje também. Fique atento, dá uma olhadinha na sua casa, dá uma olhadinha no seu quintal, avise o seu vizinho, para que se tiver água parada, ó, já jogue fora, deixa sequinho, bem limpinho. E manter a caixa d'água bem fechada. Essas são algumas das instruções, mas também tem outras dicas importantes, que é você colocar telas nas janelas, além de passar repelente nas partes do corpo, que ficam expostas, como braço e pernas. E olha só, na próxima quinta-feira, gente, vamos ter um especialista que vai falar um pouquinho mais sobre pragas urbanas. E o mosquito da dengue também entra aí nesse caso. Ele vai explicar como colocar tela, qual é o melhor tipo de tela, inseticidas para poder aplicar. Ele vai trazer essas informações e o pessoal aqui do estúdio vai estar guiando tudinho para você em casa, anotar e poder compartilhar com a família, com os amigos, para que a gente consiga dar um chega pra lá na dengue que tem atingido tantas pessoas. Por enquanto, estamos perdendo a guerra, no sentido de um aumento muito drástico, absurdo, né, do número de casos. E só resta a nós mesmos, cuidarmos do nosso ambiente, com todas essas sugestões dadas agora. Esse cuidado é o que a gente faz de prevenção em casa, com a família, e isso também repercute para todo o coletivo, se todos nós fizermos um pouco. Mas que é uma batalha bem glória contra um bichinho que voa. É verdade, porque assim, às vezes a gente está cuidando, mas às vezes um vizinho deixa as coisas meio jogadas ali, vai criando água, então vamos ajudando a comunidade toda ali, todo mundo, né. E tem algumas características, né, desse mosquito da dengue, ele é um pouquinho menor que os normais, ele é um mosquitinho mais escurinho, com listrinhas brancas, e ele tem mais, já ouvi dizer que os hábitos dele é mais diário mesmo, de dia, durante o dia, né, não tanto noturno, ele fica mais na região mais baixa, né, na altura das pernas, mais ou menos. Estratégico ele, né? É, pois é. Eu acho interessante também a gente ressaltar que é divino, na lei divina existem leis sanitárias, e leis sanitárias envolvem o cuidado com o outro. Então eu tenho que tapar e não deixar água na minha casa, e não é só por causa da minha casa. É o cuidado e a solidariedade com o outro. É, obviamente, que a gente tem muito terreno ainda, tem muita folha, tem muito, mas não dá para pensar no que eu não vou fazer por causa dessas coisas. Faz o que dá, né, se tiver um caso a menos, já avançamos muito, né. E é interessante que qualquer lugar com água parada já é o suficiente para o mosquito da dengue, né. Então desde os bebedores mesmo de animais, para eles beberem água, se você não trocar regularmente, dá mosquito da dengue também. Então é bom ficar olhando do seu vizinho, dando a dica. Vou pedir para colocar aqui na tela de novo, você pega e tira um print do seu celular, ou anota aí, tira uma fotinho para deixar bem registrada e compartilhar essas informações com seus amigos, familiares, para que a gente possa todo mundo aí no combate à dengue. E eu vou seguir aqui com as nossas informações, na verdade, a nossa última informação. Mas eu quero, antes de começar a falar, quero saber se vocês aqui do estúdio, se você aí de casa também, é o tipo de pessoa que gosta de esporte, que gosta de exercício físico. Gosto. Olha, nós tratamos disso recentemente, inclusive, temos um corredor, temos um jogador de beat tênis, tem eu que faço fisioterapia. Fisioterapia, não, pilates na parede, e esse aqui fica dizendo que é fisioterapia, e gosto de esporte, gosto de assistir competições. Reabilitação, né? É, reabilitação da sua moto. Tá, todo mundo aqui... Desculpa, pô, desculpa, desculpa, beijo. Todo mundo aqui curte muito esporte, isso é muito bom. Olha só, eu resolvi... Praticar já é outra coisa, né? Praticar já é outra coisa, gostar. Na rotina, é incluir. E ela tem que estar gostando, né? Gostar, gostar. Gostar, a gente gosta, a gente ama. Ai, gente, eu confesso pra vocês que agora eu posso dizer finalmente que eu estou na academia, fazendo exercício físico, resolvi tomar vergonha na cara. O ano começou. É necessário, né? Porque sabemos que praticar esportes contribui aí pra nossa saúde. E recentemente, um estudo realizado por pesquisadores da PUC do Paraná, revelou que a prática de jogar tênis na terceira idade contribui e muito. Os resultados apontaram que os idosos que praticam esse esporte desenvolveram uma nova estratégia motora para manter o equilíbrio, ativando a musculatura com a maior intensidade antes mesmo de perderem o equilíbrio. Então, a resposta foi tão positiva que mostrou uma semelhança a jovens de 20 anos saudáveis. A ideia do estudo é encontrar atividades que possam prevenir acidente de pessoas com mais de 60 anos. Até porque é bem comum acontecer esse tipo de fatalidade, tanto de acidente como de queda também. E são muitos comuns, né? Como eu disse, na faixa etária. Então, fica aí a dica se você quer cuidar do seu físico. E você tem mais de 60 anos, comece a ver com uma vizinha, com uma amiga, de praticarem esse esporte e garantir a qualidade de vida, que até porque é muito importante, né? E fica a dica para a gente também, né? Por que não, né? Bom, inclusive, eu conheço alguns amigos, a gente tem aqui o Anjos da Esperança, né? Que são as pessoas que apoiam financeiramente a Rede Novo Tempo para manter. Conheço alguns amigos que são os anjos da academia. Só pagam, mas não aparecem lá, viu? Só vão ajudando a manter, mas não aparecem. Mas não faz isso não, viu? Compareça na academia, faça suas atividades. E não seja um anjo da academia. Exatamente. Vale lembrar que o Vida e Saúde tem toda semana uma profissional de atividade física que ajuda que as pessoas de casa façam exercícios. Ontem foi dia de ensinar a fazer exercícios sentado, aproveitando o sofá. Aí estava lá a minha sogra com o bastão, fazendo tudo o que a professora mandava, bem bonitinho. Então fica a dica para você, acompanhe o Vida e Saúde também, que é sempre depois do Entre Família. E aquele deitado, já desenvolveu aquela técnica? Qual a técnica? Deitado, você falou que tinha que ter uma... Estou desenvolvendo, estou planejando, vai lançar um aplicativo. Vai lançar. Vai ganhar muito dinheiro. Ela falou que acorda, deitado mesmo, já fazer todos os exercícios ali, para depois sair já pronto. Pronta. Mas isso é muito legal, né? Daqui, ela falou. Porque uma coisa é você começar a pensar em equilíbrio aos 60 anos. Outra é você chegar aos 60 anos tendo cuidado do corpo o tempo todo. Isso é muito bom, né? É melhor você já se adaptando, depois correr atrás do tempo perdido. Fica mais complicado. Agora, assim, gente, eu já fui chamada também de Anjo da Academia pela Soane, que é repórter no Revista. E aí eu fiquei, não, esse ano eu não posso. Vamos deixar para ser anjo só em um lugar, senhor. E fora que também a prática de esporte ajuda a socializar. Então, é um recurso para quem passa por ansiedade, depressão, ou precisa realmente ter uma rede de apoio, fazer novas amizades. E exercício físico é ótimo. E aí, chegou o fim do hashtag por hoje? O hashtag por hoje é só. Mas depois eu volto. Ah, tá. Tá bom. Aguardem. Tá bom, não vai embora não. Fica por aí. O assunto nosso hoje é um assunto importante, especial, que está falando com muita gente, talvez falando com você aí. Se não é com você, você está se relacionando com alguém assim. Que são os desafios da ViuVeis, né? A gente tem muitas perguntas, você tem as suas também. Se você quiser mandar a sua pergunta aqui, ó, eu vou me redimir dizendo que você pode mandar pelo 98315-0249. 08-315-0249. Muito bom. Eu vou falar até o pôr do sol desse número. 98315, operadora 12, né? 0249. Mas como a gente vai falar com profundidade e atamente auxiliar, eu quero receber aqui a Eneida Torres, que é doutora em psicologia. Já esteve aqui com a gente, é muito bom. Chega pra cá, pra esse sofá aqui que já tem assim seu jeito, né? Que bom ver ela aqui, viu? Bem-vinda, Eneida. Seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Prazer. Que ela é doutora em psicologia, também escritora. Ela é psicóloga clínica adulto e infantil, educadora, palestrante, orientadora profissional e muito bem-vinda sempre aqui no Entre Família. Eneida, o que dizer? Quais são os principais... Qual a principal dor, assim, presente na vida de quem perde um marido ou a esposa ou companheiro de vida? O que mais aparece forte? É a saudade? O que é? É bem difícil por um ponto. O ser humano, ele naturalmente é feito pra vida. Então, falar em morte já é algo que incomoda. Aí a dor já começa quando pensa assim, é uma perda definitiva, porque também ninguém quer perder nada. E a pessoa, quando fica viúva, ela sente essa dor e a dor vai misturando com a dor que ela se imagina agora, sozinha, desamparada. E depois ela olha e fala, eu perdi aquilo. Então, é algo que é um momento que é difícil, porque as características que doem, doem diferentemente pra cada pessoa. As pesquisas, elas são feitas principalmente com mulheres, mulheres idosas. Então, você tem menos pesquisas com jovens, com mulheres jovens e homens jovens. Mas as pesquisas indicam que, como você falou bem no iniciozinho, sofre-se diferente, não só porque é pesquisa mais, mas há uma tendência a investigar, porque as formas de reações também são diferentes. Então, não dá pra afirmar assim, é isso que dói mais ou é isso que dói menos, porque é a única dor pra cada pessoa. E é uma desestruturação do seu status social. Uma instituição deixa de fazer, porque você perde alguém, mas você é casado um dia e no outro dia, você não é mais, né? É uma vida toda arrumada por uma instituição. Mexe com sua identidade. Exato, e por isso que muitas pessoas não deixam de usar a aliança, elas não conseguem mudar o status quando elas vão preencher uma ficha em algum lugar, chega na internet e pergunta o status. Mas eu continuo casada, mesmo sendo viúva, eu tô casada, eu tô casado. Então, isso mexe com a identidade, porque quando eu me caso, eu ganho um status social de mulher casada. E quando agora eu fico sozinha, essa ideia mistura na cabeça e aí vai desestruturando. Então, será que estão me olhando agora de que forma? Então, isso vai mexendo mesmo com a cabeça das pessoas. E muitos homens reagem de uma forma diferente, porque as pessoas pensam que os homens não sofrem. Mas eles sofrem também. Mas socialmente, os homens não são alimentados a falar sobre dor. Então, eles vão fazer, consertar um portão, consertar uma coisa que tá caída, que tá quebrada lá. E aí, ele acaba parecendo que não tá sofrendo. Mascarando. É, mas ele sofre. E essa identidade também, ela entra num choque quando tem filhos pequenos. Filhos mais jovens envolvidos. Por quê? Porque eles olham e falam assim, vem a dor. Ele não tem um pai ou ele não tem uma mãe. Como é que eu vou suprir? Então, vai desconfigurando essa ideia de quem eu me formei agora. Um dos pontos que eu acho que acaba agravando bastante também, no caso da mulher em especial, quando o marido é o provedor, né? Ou ele que controla todas as finanças e tal. E aí, ela perde toda essa base que ela tem e fica totalmente desestabilizada também, né? E aí, pra recomeçar, pra se reorganizar, é bem mais difícil, né, Eneida? É, é muito difícil. Mas essa situação de reorganização financeira, ela é muito difícil pra mulher, assim como pra muitos homens é muito difícil reestruturar a vida doméstica. Porque da mesma forma que essa mulher ficou só ali recebendo do marido o provedor, esse homem se tornou dependente pra saber onde estão as meias, qual é a lista de compras. E essa situação, ela deixa a pessoa muito perdida. Por isso que quando é investigado sobre casamentos novos, depois de que a pessoa fica viúva, muitos homens, eles casam outra vez com mulheres um pouco mais jovens, porque dá a sensação de que tem alguém cuidando disso que eu não dou conta. A mulher, por sua vez, ela mesmo não tendo conhecimento das finanças, ela tem um receio muito grande, que é, eu vou trazer uma pessoa estranha pra cá. E aí, isso também vai mexendo. Então, assim, essa dor, psicologicamente falando, ela é muito grande. Porque, assim, eu tô perdendo todas as minhas referências e eu corro o risco de perder toda a minha estabilidade financeira. Porque se eu não sei de onde vem a minha renda, eu posso me perder. Por isso que quando você apontou essa mulher, ela também tem esse sofrimento. Porque quando ela acorda dali do sepultamento, da cerimônia fúnebre, ela acorda e ela presta atenção, de repente tem conta pra pagar. E de onde vem esse dinheiro? Então, há uma outra angústia acontecendo ali também. É muito sofrimento. O que não dá pra jamais ficar de fora desta equação toda é a falta em si, do indivíduo, né? É olhar do lado e ver quem tava ali com você anos e anos. Você se sentia seguro com a presença do outro. Às vezes, como gato e rato, brigava daqui, da colar, mas tá junto. Imagina que fica um buraco vazio. É um luto próprio, né? Olha, é... Impressionante. Mas, amiga, eu acho que a gente precisa fazer uma pausa, que essa conversa é maravilhosa. E a gente quer continuar daqui a pouquinho. Esse assunto é bom. Jô, se com você. Você mesmo comentou, né, Eneida? A pessoa passa por esse momento de luto, mas também tem uma rede de apoio. Como que fica? Como que a gente fala? Como que a gente pode auxiliar? E depois do intervalo, eu vou conversar com o Pedro. Ele, a sua mãe, passou por um período de luto. Aí é viúva e ele precisou passar por esse momento também. E vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre a história dele. Mas, é depois do intervalo, viu? É rapidinho. Já voltamos. De volta por aqui no nosso Entre Família. Que prazer estar contigo. E aí, tomou aquela aguinha? Já mandou mensagem pra gente? Deixando por aqui. Tomou? Tomei a minha também, viu? Isso, é bom, né? Ainda mais com esse calor que tá fazendo em várias regiões do Brasil. Não esqueçam de beber bastante água, viu? Você sabe que eu sou a pessoa que precisa me policiar pra tomar água? É mesmo. Eu não sinto cedo com frequência. É, eu tenho uma garrafona lá de dois litros. Essa daí já fico me policiando pra beber pelo menos uma. Dessa enquanto eu tô na rádio, na TV. E aí, fora que tô em casa também, né? E até pra dengue, né? Da rede. Uma recomendação, né? Uma das recomendações, né? A gente até comentou sobre isso. Talvez você que tá em casa, né? Pegou dengue muito líquido, viu? Muito, muito, muito líquido também. Bom, o assunto de hoje a gente tá falando sobre viúveis, né? Fiquei viúva, fiquei viúvo. E agora? O assunto de hoje é esse que a gente tá conversando aqui no nosso Entre Família. E a pergunta pra você participar, interagir com a gente por aqui. Tá no telão a pergunta ali, ó. Você lida... Como você lida... Sumiu. Com a viúveis. Com a viúveis, viu? Como você lida com a viúveis. Compartilha com a gente a sua interação aqui também. E a gente... E como que a gente lida também com a viúveis do outro, né? Sim. Viúveis da sua mãe, a viúveis do pai, a viúveis de gente que tá próximo, né? Isso é muito interessante. A Josi vai trazer aqui o que ela prometeu e eu acho muito interessante a gente conversar com alguém que tem uma experiência de uma dimensão tão grande, né, Josi? É, até porque a dor do luto só sabe explicar quem passou. E muitas vezes não somos nós que passamos por isso, mas somos a rede de apoio dessa pessoa. Pode ser um irmão, um amigo, um filho. E esse é o caso do Pedro Farias. A mãe dele passou por cinco perdas. Três dessas perdas eram namorados e duas dessas perdas do qual deu a parte dela como viúva. Então, duas perdas de maridos. E o Pedro vivenciou a perda do seu pai. Então, uma história que ele conseguiu auxiliar a mãe, ao mesmo tempo viver o luto como ela foi do pai, mas as outras histórias, outros momentos de luto, ele somente soube por ela. E eu quero conversar com ele, saber um pouquinho mais. Pedro, conta aqui pra gente. Boa tarde. Gostaria de saber como que a sua mãe lida com essa situação. Ela é de comentar sobre essas perdas durante a vida dela? Boa tarde, Jô. Boa tarde a todos aí dentro da família. Bom, a minha mãe sempre foi muito parceira comigo, né? Ela sempre se abriu em relação a tudo que aconteceu na vida dela. Eu não era nascido, né? Quando ela tinha perdido os três, enterrou três namorados, né? Mas eu cheguei a conhecer o pai da minha irmã. Mas ela sempre foi aberta comigo quanto a tudo isso, né? Até porque a gente viveu junto a perda do meu pai. Mas, de fato, ela enterrou cinco relacionamentos aí. Foram três namorados. Uma união estável, que era o meu pai, né? Que eles moravam juntos. E o marido, que era o pai da minha irmã. De fato, ela foi casada mesmo com o pai da minha irmã. Com o meu pai foi uma união estável, né? Então, foram cinco relacionamentos aí. Até apelidaram ela de viúva negra. Porque enterrou esses cinco aí durante a sua vida, né? E também o fato de você ter passado pela perda do seu pai junto com a sua mãe foi algo difícil. Ainda mais pela questão do passado dela de múltiplas perdas, né? Como que você conseguiu amparar a sua mãe diante dessa situação? Jô, eu vou te confessar que não foi fácil. Eu perdi meu pai com 14 anos de idade, eu tinha. E eu tive que assumir a casa muito cedo por conta disso. Na verdade, o meu pai e a minha mãe, eles já eram separados. Eu cresci com os pais separados, né? Desde os meus quatro anos de idade, eles já eram separados. Mas eles sempre davam ajuda ali. O que eu precisava em relação ao colégio, né? Os meses, ele dava uma força. Ele me assumia, né? Como filho. Só que depois que ele faleceu, eu tive que assumir a casa. Eu comecei a trabalhar, a estagiar, né? Com 15 anos de idade. O dinheiro do meu estágio, eu pagava as despesas de casa. Que, na verdade, era o meu aluguel. Morava de aluguel. Então, assim, eu tive que assumir a casa muito cedo. E, assim, trazer pra mim responsabilidade de um homem da casa, um pai. Muito cedo, justamente por perder o meu pai, né? Então, eu acho que foi mais ou menos por aí que a gente teve que lidar com essa situação, né? E o apoio emocional é um dos desafios, né? O emocional da pessoa, ainda mais somente, ter passado por tudo isso, né? É claro que teve outros desafios. Além dos comentários negativos que ela recebeu, né? Piadinhas em respeito da condição que ela teve como viúva de cinco pessoas. Isso. Sendo bem sincero, hoje ela leva na brincadeira. Porque, assim, ela entende o que aconteceu, né? Mas, assim, quando aconteceu, foi duro. Minha mãe praticamente me criou sozinha e criou a minha irmã sozinha também. Ela foi o que as pessoas chamam de pai, né? Que é mãe e pai ao mesmo tempo. Então, assim, pelo fato de a minha irmã perder o pai dela, né? E a minha mãe perder, ou eu perder o meu papai, ela criou os dois aí sozinhas, né? Então, assim, ela sofreu muito nesse processo. Mas, assim, hoje ela lida muito bem com a situação, muito bem, até brinca, né? E hoje ela está muito mais tranquila quanto a isso. É realmente uma experiência de superação, corrigindo viúva de duas pessoas, né? Mais ou menos assim. É uma experiência de superação, de resiliência, no qual você esteve presente também, está presente, para poder auxiliar, até porque o emocional mexe muito nessas horas. E que bom que hoje a sua mãe consegue comentar sobre o assunto, consegue mais seguir a vida, tocar a vida dela em frente, né? Pedro, muito obrigada por aceitar participar, dividir a sua história aqui com a gente, tá bom? E eu quero saber de vocês. De fato, é complicado lidar com uma situação dessa, né? A gente não espera a pessoa passar por tantos processos de luto. E acontece que quem está de fora não sabe o que falar. E acontece piadas necessárias, mas realmente é difícil, né? No momento que você prefere meio que ficar em silêncio, somente abraçar a pessoa, do que você falar alguma coisa e acabar machucando, né? É complicado. Eu até destaco um desses pontos que ele colocou aqui, né? Ele com 14 anos perdeu o pai e aí as responsabilidades, né? Da casa, ele puxou sobre ele, vieram sobre ele, né? Algumas responsabilidades para um adolescente lidar com tudo isso. Difícil, né, Eneida? É muito difícil. E ele conseguiu se manter estruturado, pelo que a gente percebe. Mas muitos adolescentes que tomam essa responsabilidade, eles não conseguem manter por muito tempo a estabilidade emocional. Porque não há condições de tomar o lugar de uma pessoa que se foi. Eu não posso substituir essa pessoa. E aí, esse adolescente, geralmente, eles ficam muito desestruturados quando eles perdem o pai. E é sempre uma sensação que eles ficam e eles não conseguem explicar que é o que eu posso perder agora. E eu não quero esse lugar. Eu não quero ocupar um lugar. Ele ocupa por uma condição, por uma necessidade, mas é uma luta interna de não querer ocupar. E tem a questão da pessoa não ter tido tempo de curar um luto, né? De viver o luto, né? Porque geralmente é longo o processo. E aí a pessoa vive uma sequência de novas perdas, né? Quando a vida é um 7 a 1, né? Mas a gente pode até dizer que não é um caso comum. Nada que envolva morte e perda pode ser entendido como comum. Mas é alguém que perdeu 5 pessoas com quem ela se relacionava. Um casado, outro que foi uma relação estável. E outras pessoas com quem ela se relacionava para fins de casamento. Fico até pensando se em algum momento ela pode ter questionado a ela própria, né? Por que comigo? O que aconteceu comigo? Por que minha história é assim? É desse jeito, nesse enfrentamento? Ou seja, como você dizia inicialmente, né, Neida? A dor de cada um, como lidar com ela. E esse caso que é bastante emblemático. Quero registrar também que o Pedro Farias é colega nosso da casa. Ele é jornalista. Você já deve tê-lo visto por diversas vezes no Revista Novo Tempo. E isso são histórias que estão muito próximas de nós, de todos nós, na convivência do dia a dia. Portanto, estamos falando de um assunto da sua família também, do seu dia a dia também. Obrigado, Jússi. De nada. E você está aqui, obrigado por ter trazido também essa entrevista tão boa, né, para a gente aí, né? Importantíssimo, né? Abordar esse tipo de conteúdo. E eu desejo para vocês uma boa conversa e que você em casa possa aproveitar bastante esse tipo de conteúdo para você que passa por isso ou para você que conhece alguém que passa por isso, viu? E eu volto amanhã. Tchau, tchau. Tchau, querida. Legal. Mas parece que tem interação, não é? Alguém já mandou aqui na tela. E várias interações, né? Cátia, de Casa Branca, ou Casa Branco, São Paulo. Dia 3 de abril vai completar um ano que fiquei viúva. A minha maior dificuldade é a ausência do companheirismo e afeto que eu vivia no meu casamento. Amigos, irmãos da igreja e família têm sido o apoio fundamental para vencer a solidão. O programa de vocês é maravilhoso. Obrigado, Cátia. Obrigada, Cátia, nossos sentimentos aí nessa jornada. É uma perda que a gente considera ainda recente. E aquilo que você falou assim, porque esse processo do luto pode ser um processo longo. Algumas pessoas, elas não vivem de forma longa, temporal, como a gente espera. Agora, geralmente, uma pessoa com um ano, ainda vai fazer um ano de viúva, ela ainda sente muito essa falta do que você tinha dito mesmo antes, do companheiro, do afeto, com quem eu converso, com quem eu troco informações, com quem eu fazia planos. Isso é uma dor muito grande. Porque assim, mesmo que ela esteja recebendo apoio, e é essencial a rede de apoio, os amigos da igreja, os conhecidos, os familiares, isso é essencial. Mas a falta daquela pessoa, aquilo ali continua, porque aquela pessoa sabia rir daquilo, aquela pessoa sabia trocar. E aí, uma das queixas principais que tem é, e agora, como que eu vou realizar aqueles planos que nós tínhamos juntos? Isso é uma outra coisa que dói muito ainda. Mas pela fala dela, ela está nesse processo de luto superando o bem. Porque ela consegue falar sem falar primeiro da grande dor. Um dos indícios que você tem, que o luto ainda está presente, a pessoa conta primeiro a dor. Aí você fala assim, opa, é um sinal de que o luto ali está muito pesado e pode levar a uma depressão. Então, quando a pessoa conta, e ela conta de uma forma leve, ela não está camuflando. É porque ela tem esse processo de uma forma diferente. E o processo tem várias influências, né? E a questão da religiosidade é uma delas. Verdade. E eu pergunto para você, né? Que está em casa também, como ajudar aos filhos, talvez na fase da adolescência, como a gente acompanhou na história do Pedro aqui também, né? Como ajudá-los a passar por isso? Explicar que nós temos um Deus de amor, um Deus que se fez homem, habitou entre nós, deu a vida por mim, por você, para vencer a morte, de fato, venceu a morte. E por que pessoas tão queridas morrem? A gente perde pessoas queridas, pai, mãe. E como lidar com tudo isso? Nós temos uma revista preparada especialmente para essa galera, os adolescentes, jovens, adolescentes, passando por essa fase aí, Eu no Universo, é o tema desse material. Inclusive, aqui no capítulo 3, vem falando um pouco sobre e se o mundo fosse assim? E vem trazendo vários pontos aqui que a própria Bíblia diz, né? Como foi antes do pecado, né? Alegria em vez de tristeza. Um mundo onde não houvesse violência, apenas a paz. Onde ninguém enganasse, né? Não houvesse falsidade, onde a morte não existisse. E se o mundo fosse assim? E vai ser assim quando Cristo Jesus voltar e tudo for restaurado. Não é mesmo? E essa revista, ela fala justamente sobre isso. A revista Esperança, Eu no Universo. A gente quer enviar para você que está em casa acompanhando entre família. Tem filhos adolescentes nessa fase? Ela trata de vários outros assuntos. Então, entre em contato com a gente agora, pelo telefone 0, o código da operadora, 12-21-27-31-21. É só você entrar em contato agora, conversa com a nossa equipe. Eles estão até as 11h30 da noite para te atender. Mas liga agora, não deixa para depois. 0, o código da operadora, 12-21-27-31-21. Peça a sua revista Esperança, Eu no Universo. Inclusive, a partir da semana que vem, teremos uma semana toda especial, né? Da Lei de Pastor Aleixo. De 19h a 23h, nós faremos aqui uma série, a partir da revista Esperança, Eu no Universo, tratando de temas principais ali que fazem toda a diferença na sua vida. A partir de segunda-feira, não é, Aleixo? Eu acho isso muito importante, porque eu tenho muito pai preocupado com o turbilhão de ideias com que seus filhos estão expostos. A gente deu uma gastada no termo, mas ainda é. O mundo sempre foi cheio de ideias. Com o que você combate uma ideia? Com uma verdade sólida. Você não se combate ideias com roupas, não se combate ideias pintando o tambor de preto e cantando. Ideias se combate com uma ideia sólida e verdadeira. Então, se você está preocupado com o que seu filho está ouvindo, com o que ele está pensando, com as ideias, então coloque uma outra maior para vencer isso, né? E é por isso que a gente vai passar esse tempo falando com profundidade sobre isso. É isto. Então, a partir de segunda-feira, semana especial aqui, Eu no Universo. Você sabe, o Entre Família começa de segunda a sexta às duas e meia da tarde. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com você para continuarmos o assunto Viuves. Até já. 983-1502-49 é o nosso WhatsApp. Você salva esse número para todo dia você falar com a gente. Qual o seu compromisso do dia? Vou mandar mensagem lá para o Entre Família. Quero conversar com os meninos, quero saber como eles estão. Quero desejar bênçãos, prosperidade, dinheiro, saúde e salvação, né? Todo dia, todo dia. E hoje nós estamos perguntando para você que lidou com a Viuves, se você é filho, filha, ou você mesma está viúvo agora, viúva. Como tem sido para você? Como foi o seu processo? O que aconteceu? Quer contar para a gente? Porque quando você conta, ajuda alguém. Alguém se identifica, alguém se familiariza com a sua dor também, torna-se mais empático. E também para cada um de nós que nunca passamos por isso, de perder o marido ou a esposa, de a gente pensar, e se acontecer comigo? Como será o meu processo? Você começa a trabalhar internamente possibilidades? Porque a gente se prepara para tudo. Menos para perder um dos nossos. Não, não me fale disso, né? Não quero saber disso. Tem medo, né? De ouvir falar a palavra morte e tal, perdas. Mas é o momento de interações. Pastor Aleph. A gente vai agora, e esse momento é muito bom, de a gente pensar e discutir aqui o que que eu faço. Na prática, na hora, viver e se colocar diante do outro e pensar no que fazer, né? Vamos lá, a gente vai passar por alguns passos aqui e discutir isso, que é muito importante para você. Quando alguém perde um cônjuge, o que fazer? E a primeira coisa que a gente pensa em fazer é isso aí, ó. Visitar. Posso já dar uma complicada, doutora? Pode, sim. Quando, por exemplo, nos lutos que eu vivi, nos primeiros dias, eu não queria viver ninguém. Eu não queria ver ninguém. Eu me escondi porque eu não queria ninguém perto de mim. E são características muito pessoais. Tem aqueles que querem receber visita e sentem demais porque não receberam. Você não tem uma data ou um dia, mas visitar, sim, é importante. Mesmo que você não queira receber, você viu que alguém se preocupou com você. E você volta e se esconde. Não tem problema. Mas deixar de visitar é desamparar aquela pessoa mais ainda do que ela já está se sentindo desamparada. E tem aquela pessoa, né? Tem aquela pessoa que você quer que esteja lá, não é? Tem. Tem aquela pessoa que você quer que esteja e nem sempre ela vai estar. Então, as outras que vão chegando também não vão substituir quem você espera. Agora, a visita, ela é importante porque a pessoa precisa saber. Mesmo que você volte, eu não quero ver ninguém, vou voltar para debaixo do cobertor. Mas, olha, fulano esteve aqui. Você ouviu a voz de alguém se preocupando com você. Então, a visita, os antigos faziam isso muito, né? E essa visita que os antigos faziam, culturalmente falando, ela preservava a sociedade. Por que que na pandemia foi tão duro perder as pessoas? Porque você não podia ir lá pessoalmente dar o abraço. Porque quem perde, você ficou viúvo. O outro não sabe o que é viúvez. Mas ele está sentindo, imaginando o que você precisa. Então, ele também participa da sua dor. Então, visitar faz parte. Verdade. Eu até tenho dois casos que acompanhei nesse final de ano em especial. Um deles foi a mãe do meu cunhado, né? Que casamento, mais de 30, mais de, acho que 40 anos, mais ou menos, de casamento. E super unidos. E o velório foi, se eu não estou enganado, no sábado, na sexta-feira. E ela preferiu já voltar às atividades na segunda-feira. Para ela foi melhor, né? Ela está no trabalho, distrair a mente e tal. E segunda-feira ela já voltou ao trabalho, às atividades. E o caso de uma outra amiga que estava conversando nas férias também, que já tem três anos, que ela perdeu o esposo. Só que ela ainda, agora que ela está começando mais a receber visitas e tal, sair um pouco mais. Mas era muito difícil para ela isso também. É que a visita não é aquela visita, eu vou lá na sua casa e vou passar duas horas, eu vou dormir na sua casa. Então, parente que quer vir e hospedar, não. A não ser que seja muito próximo e que essa hospedagem seja uma hospedagem para auxiliar. Do contrário, não. Do contrário, a visita realmente é uma visita rápida. Pontual. Pontual. Para um abraço, para uma palavra de conforto. Mas existem aquelas pessoas que esperam encontrar as outras. Então, assim, mas aí quando você fala já três anos, aí já é um luto muito demorado, que merece uma atenção mais especial ainda. Porque não, já está passando do natural. No caso disso, é uma atenção profissional? Profissional. Sugerir uma atenção profissional. Porque o luto é, você não tem um tempo mínimo ou um tempo máximo. Mas você imagina que a pessoa com dois anos, ela já passou por tudo a primeira vez. Toda a perda passou, o primeiro aniversário, o primeiro natal, o primeiro... Não há mais ineditismos nesse processo. É hora de ter um... Se espera um outro tipo de reação já. Psicologicamente falando, sim. Deixa eu só lembrar para o pessoal de casa que a gente está pedindo interação. E de que, assim, esse assunto, viu, vez, pega todas as idades, gente. Tem gente que perdeu um casamento, casou muito jovem, um ano depois, dois anos. Na pandemia, nós vimos pessoas das várias idades que perderam seus queridos, marido, esposa. Então, você tem a sua história e não importa a faixa etária. As meninas na produção dizendo, ah, tem uma pessoa achando que é só para os mais velhos, para os que já ficaram muitos anos casados, para qualquer idade. Falando de viúveis e não de faixa etária, tá bom? Vem para cá e conta para a gente. Verdade. Próximo que aparece para a gente aqui, o que fazer, né? Quando alguém perde o cônjuge, prepare refeições para a família. Porque, às vezes... É isso que deve ser a visita, né? Boa! Porque, às vezes, a pessoa não sente nem... Está vivendo aquele luto, não sente vontade de comer, não sente vontade, às vezes, de preparar aquela refeição gostosa como sempre, né? É, então, na verdade, eu não tinha visto que seria essa a segunda opção, mas eu iria retomar. A visita tem essa finalidade. Você vai lá levar para a pessoa o lanche, fala, eu trouxe o lanche da tarde, porque a pessoa não tem energia para preparar. Geralmente, mães novas, elas se viram porque elas não têm outra alternativa. Então, vai lá, olha, eu trouxe aqui uma refeição, eu trouxe um lanche, eu trouxe isso. Diminua a carga. Isso, e até criar com a comunidade próxima, é, olha, hoje é seu dia, hoje é seu dia, hoje é seu dia de visitar aquela pessoa, não pela visita em si. E de dizer assim, olha, eu sei que a casa é sua, mas se você... Eu vi uma louça, lá vai a louça e vou embora. Pronto, você não invade a casa da pessoa, mas você se mostra útil para a pessoa. Porque, como você disse, às vezes ela está ali tão sem energia, ela não quer comer. E se ela tem filhos pequenos ou filhos adolescentes, a angústia de uma mulher viúva nessa condição é muito grande, é muito grande. Então, vale a pena. E aí, acho que vai continuar o seu comentário, porque a próxima tem tudo a ver, olha só. Ofereça ajuda prática. Exato. Então, qual que é a rotina dessa pessoa? Se você tem um conhecimento mínimo, então hoje seria dia de tal coisa, vai lá naquela casa. Porque, às vezes, ela precisa e ninguém está sabendo. Então, assim, se tem filhos pequenos, a rotina, alguém vai ter que levar essas crianças de volta para a escola. Porque essas crianças não vão poder continuar em casa. Olha, a criança faz atividade à tarde, eu posso vir e levar. Então, isso é ajuda prática. Muitas questões burocráticas, né, que envolvem a vida, que podem ser destravadas por pessoas que estão com mais cérebro para fazer as coisas. Chegar e falar assim, olha, eu não estou invadindo a sua vida, mas você realmente, por isso que falar sobre morte é necessário. Eu acho que esse seria um tema, assim, como preparar para a morte. Porque inventário, todo mundo fala, vai ter um inventário. Você tem um tempo mínimo para fazer aquilo e a pessoa está adoecida. Então, você já tem que pensar nessas coisas previamente, ter alguém ali com a cabeça para dizer assim, no que é que a gente pode te ajudar? Não ser invasivo, porque tem advogado que parece advogado de porta de cemitério. Ele já liga dizendo assim, você ficou viúvo, órfã, etc., estou aqui. Não, alguém querido oferecer uma ajuda prática. Até no caso de, como a Dalíde comentou aqui, de casais bem novinhos, né? Às vezes casou, não tem filhos nem nada ainda, pouco tempo de casados, perde o cônjuge e fica sem saber o que fazer. Não tem experiência, né, para saber como é que fica a vida de nada. Não tem experiência, aí fica sozinho na casa, será que eu volto para a casa dos meus pais? Os pais, será que a gente vai para a casa do filho ou da filha para dar companhia, para dar suporte? E às vezes, como ele já saiu de casa, você vai lá, dá o suporte e volta. Você não pode tomar de volta como se fosse um filho jovenzinho desamparado. Está desamparado, mas você não pode tirar dele aquilo que ele estava construindo. Tem um item aqui que se relaciona diretamente com o que você começou a falar, Herida, que é isso aqui, ó. Acompanha em compromissos. Acompanha em compromissos, né? Então, que compromissos? Você precisa ir lá resolver os documentos. Recentemente, o meu esposo perdeu alguém do trabalho. E aí, quando terminou a cerimônia, a jovem viúva já foi chamada por uma parte burocrática, em que ela disse assim, eu tenho que estar lá. E aí, os amigos ficaram todos por perto para do tipo assim, a gente está aqui, só ela poderia resolver. Então, acompanhar para serviços burocráticos. Essas questões, o que vai resolver isso, resolver aquilo. Às vezes, a pessoa está com a saúde debilitada, então ela precisa de uma companhia para ir ao médico. São coisas que você pensa assim, ah, eu não vou lá me meter. Não, não é se meter, mas é saber. Principalmente quem tem um pouquinho mais de experiência. Isso tudo exala amor. E amor, quando exala, não precisa nem que você tenha feito de fato algo. Ah, ele não pôde assinar por ela, não pôde comprar por ela, não pôde pagar por ela. Não pôde comer por ela. Mas quando você é cercado de carinho, de amor, isso faz algo ser renovado em sua alma, né? E isso é testemunho cristão, que isso seja uma realidade para a gente pensar. O que eu posso fazer para contribuir com a solidão que o outro que está sozinho, que está sofrido, que está choroso, o que pode ser? Vem para mais uma aqui. Além de acompanhar os compromissos, mantenha a comunicação aberta. Eu estou aqui, pode falar? Eu estou aqui, porque assim, eu profissional, eu sei ir para um velório. Isso. Eu profissional, eu enei da pessoa, eu realmente só sei dizer para quem precisar, eu estou aqui. Porque a dor, você vê que o outro está com dor. Então, semana passada mesmo, uma paciente falou para mim diante de uma perda que ela teve, e ela falou assim, olha, hoje eu estou vendo mensagens que a pessoa me mandou há seis meses, mas só de saber que mandou uma mensagem é reconfortante hoje. Então, manter a comunicação. Vai ter aquela viúva que não quer falar ou aquele viúvo que não vai tocar no assunto. Mas olha, eu estou aqui, tá bom? Deixa a luz acesa em cima da porta. Vai ter, como o caso da mãe do Pedro, que depois tornou aquilo numa brincadeira. Ah, eu sou viúva de tantos. Sim, vai ter essa pessoa, mas vai ter aquela outra pessoa que ela nem acredita que você também está sentindo dor. Que ela não consegue nem entender a dor do filho. Então, é você dizer, eu estou aqui para a hora que você precisar. Eu lembrei aqui que quando eu estava de luto da morte da minha filha, estava num evento e comecei a chorar. As lágrimas vinham, chorando, chorando. E alguém que estava assim junto, viu, eu não lembro se ele me cumprimentou, ou se falou comigo, não lembro. Mas eu lembro que no dia seguinte chegaram flores na minha casa. Era um cartãozinho, era um rapaz, inclusive um cabeleireiro lá da cidade. E ele se comoveu em dizer, eu estou aqui com você, eu vi você chorar, eu me importo com você, mandando flores. Então, esse é um gesto que estanca meu choro, assim, sabe? Tem amor aqui. É disso que eu falo. Tem amor aqui. Tem amor nesse gesto. E essa comunicação aberta é evitar até esses comentários do tipo assim, sua dor vai passar. Quando eu estou com dor, não vai adiantar dizer para mim que minha dor vai passar, porque não vai. Que vida do céu. O que a gente faz, amiga? É um tal de Deus quis assim. Vai ser melhor para você. Oh, Jesus, cala a boquinha. Você é nova, casa de novo. Ora no Espírito, assim, busca Jesus, bem quietinho. Fala essas coisinhas, não. Você falar para uma pessoa que perdeu o marido, perdeu um filho, perdeu um querido. Ai, Deus quis assim. É o melhor para você. Oh, meu Deus, o melhor para a tua alma é tu ficar caladinho. Eu entendo a tua intenção. Mas guarda ela para você. Põe aqui, ó. Jesus entrou num enterro. Mas não. Encontrou com enlutados no cemitério onde Lázaro estava em Terrado. Ele fez duas coisas. E essas duas coisas servem para uma lição. Ele apresentou a ressurreição e a vida. Na primeira enlutada que encontrou, ele falou, ele reforçou a crença dela. Crês nisso. Ela falou, creio. Aí vem uma outra enlutada. E Jesus chorou. Ele fez essas duas coisas. Reforça a crença na ressurreição. E na vida em Jesus. A não ser que você seja a ressurreição da vida, não fale de você. Se você não é, fale dele. Exato. Fale dele. Não das suas percepções. Não falar da sua própria dor, de quando eu fiquei, de quando eu vivi. Porque o que eu vivi, eu vivi. O que o outro está vivendo não é igual. Exatamente. Então, essas falas, o que é comunicação aberta? Eu estou aqui do seu lado. Estou do seu lado. Senti. Sinto muito. Sinto muito. Já disse tudo. Eu realmente, eu sinto muito e não tenho mais o que dizer. E eu estou vendo no seu rosto que você sente muito. É, exato. Se é de verdade. Se é de verdade. Jesus chegou e chorou. Quando ele chorou, ele não precisou dizer, eu sinto muito. Dá para ver que ele sentia muito. Apesar de que Jesus chora também pela incredulidade daquelas pessoas que não criam ele ser Deus para ressuscitar, para salvar. Vamos a uma interação? É um viúvo, creio, viúva da Alberto. Fiquei viúva aos 40 anos. Já faz seis anos. O que foi mais difícil e ainda está sendo, é a saudade. Criar meu filho sem a mãe. Ele tinha cinco anos quando ele faleceu. Mas até aqui, Deus tem nos ajudado. Faço terapia, pois a depressão tenta me dominar. Que resumo interessante para a gente, tanto do que já foi comentado aqui, como para pontuar, no caso deste homem, me remeteu a algo que você disse também anteriormente. Quem que vai cuidar desse filho? Como que vai ser esse filho sem a mãe? Ele só tinha cinco aninhos. Adalberto, muito obrigada por abrir seu coração. Gostei até na foto que Adalberto usa ali. A cruz, né? A cruz com o leão. O signo da salvação, ressurreição em Cristo Jesus, né? Legal. E ele retrata bem o que é essa dor mesmo, quando é um pai ou uma mãe. Porque é a dor dele. Fiquei viúvo, ou seja, já está dizendo a condição dele de sofrimento, porque ele perdeu alguém. Fala da saudade e fala exatamente disso. Uma pessoa que eu atendi que ficou viúva, tinha pouquíssimo tempo da viúvesa, ela falava assim, como que eu vou, o que eu vou fazer com esses meninos? Porque eram dois. Então ela dizia assim, eu vou continuar lembrando o que ele faria junto comigo, mas ele não está aqui mais. E essa dor dele não é igual dessa pessoa. Por quê? Porque cada um vive a sua própria dor. Mas ele falou que ele está fazendo algo muito importante, ele está fazendo a terapia. Por que a terapia é importante? Porque quando eu falo da minha dor na terapia, eu não tenho um julgamento ou uma comparação. Cada um aqui tem uma história de perda. E essas histórias de perdas, elas não são competição, quem perdeu algo maior ou menor, quem sofreu mais ou sofreu menos. Mas diante de uma perda como a dele, é a que muita gente lá está vendo. É uma pessoa jovem, 40 anos é jovem. E há seis anos, né? E há seis anos. Ou seja, está vivendo essa dor. Então quando falou assim, não é só para pessoas idosas, não mesmo, porque muitas pessoas jovens estão sofrendo. Quem também está vivendo outra dor bem forte, mais uma interação chegando para a gente por aqui, de alguém que é a Rosilene. Rosilene é o seguinte, boa tarde, pessoas lindas. Obrigada. Obrigada, meu amor. Eu tenho seis meses de viúva, estou sofrendo muito com a saudade, ele se foi, mas continuo apaixonada por ele. Não retirei nenhuma coisinha dele do lugar, foram 38 anos de casados. Estou sobrevivendo. A novo tempo tem me ajudado muito. Oh, Rose, nosso abraço, querida. Deus te abençoe. É, olha, a dor da Rosilene, ela é uma dor muito recente. Ela tem uma característica, assim, que ela está amando-a, da mesma forma que ela continua apaixonada e não tirei nada do lugar. Existem algumas pessoas, como você contou daquele caso, que ela preferiu voltar a trabalhar. Não quer dizer que eu amo mais, eu amo menos. Mas existem algumas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de encarar a perda e continuar, porque é como se eu estivesse sendo injusta com a memória. Então, ela vai chegar o momento que ela vai tirar as coisas do lugar. Por que ela vai tirar as coisas do lugar? Não porque ela está esquecendo dele, mas porque a dor dela vai se modificando. Então, há uma necessidade de manter as coisas no lugar para eu sentir que nada mudou. Então, eu quero estar ali sentindo que nada mudou. E algumas pessoas têm a consciência tão grande de que tudo mudou o que elas tinham. E até o caso dessa segunda amiga que comentei, que tem uns três anos mais ou menos, ela falou que mantém ainda na casa deles lá, até mesmo o aparelho de barbear dele, as coisas, tudo, os perfumes, shampoos, tudo no lugar. E ela falou que de vez em quando, ela pega, às vezes, um relógio, dá para um genro, tal. Aos pouquinhos, ela vai dando alguns passos, mas ela mantém ainda. Eles têm os rituais envolvidos, né? Que é de cada um como fazê-lo. Tem alguns que optam por um ritual de se desfazer de tudo. Outros optam pelo ritual de ter, de permanecer, de entrar no quarto, de olhar. É importante a gente não encarar isso como diagnóstico de força ou fraqueza. Não é? Às vezes a gente fala assim, tal pessoa é forte. Não, ela não é forte nem fraca. É uma pessoa enlutada que está reagindo naquela particularidade. Porque às vezes ela precisa daquilo. Hoje, especialmente, é um dia que comemora a morte do meu pai. A minha mãe sofreu, mas sofreu demais, porque ele era o companheiro da vida dela. Mas ela achou melhor desfazer das coisas dele. Porque o desfazer das coisas é uma forma assim, essa realidade me dói. Mas aquela pessoa que mantém não é forte e não é fraca. Mas depois de um tempo, se ela continua mantendo como rituais, esse é um alerta. Como rituais, eu não mexo nisso porque era aqui. Aí tem que ficar alerta, porque o apego a algo que eu não tenho mais é algo cruel internamente também. Sabe que a gente poderia até fazer um desdobramento desse tema de hoje, no que diz respeito ao cuidado com os filhos. O Adalberto falou que quando a esposa morreu, o filho tinha cinco anos. E isso também precisa ser levado em conta. O que se diz para essa criança? Como é que se cuida? Na viúveis, ele ainda tem a dor dele, tem o amparo que precisa dar aos filhos. Eu acompanho a história de uma moça muito jovem que ficou viúva quando ela estava com nove meses de grávida. Portanto, o filho não conheceu o pai. E ela mantém a vida com esse menininho que nasce sem pai. E o menino hoje com três anos, fazer quatro anos, ele pergunta, e papai? E eu tenho um papai? Onde é que está o papai? E ela precisou aprender a levar esse filho junto com a dor dela, remodelando, moldando essa dor para não transferir para o filho, mas acompanhando a dorzinha dele de não ter um pai. Então, isso é um tema extremamente abrangente, que tem desdobramentos importantes, não somente para quem ficou viúvo, mas para os que estão em torno, para a família como um todo. Imagina para uma criança. E no caso dessa criança, ele pergunta quem é o pai, eu tenho um papai, pela referência social. Aquele que já conviveu com o pai, ele tem a memória dele do que ele conviveu. Uma criança, a partir dos três, quatro anos, começa a ter alguma memória. Então, a dor da mãe ou a dor do pai é diferente da dor daquela criança. Até porque a dor infantil é muito diferente, muito. E aí entra algo muito importante, que é aquilo que a gente falava sobre o que falar. A família, de acordo com a crença dela sobre morte, vai estar alimentando ou não o sofrimento, mas tem que ser respeitado, porque é aquilo que vai fazer a compreensão. Agora, é como você falou, é outro desdobramento. Você não vai poder dizer que vai voltar, se a gente não vai voltar. Tem muita coisa, né? É um assunto complexo, mas nos envolve a todos, porque isso faz parte da humanidade. A gente vai para o intervalo rapidinho. Vamos voltar com a sua interação. Tem perguntas chegando e alguns testemunhos são muito importantes para todo mundo. A gente já volta. Homens e mulheres sofrem. Hoje nós estamos aqui falando sobre ViuVessi. Tivemos a participação, por exemplo, do Adalberto, contando de como ele tem, nos últimos anos, lidado com a perda da sua mulher, mãe do seu filho, e é uma luta, é falar de dor, é falar da vida, mas é também preciso falar de esperança. E muitas também são as mulheres que relatam da sua história, das suas dificuldades. Como eu dizia, de uma mulher muito querida, amiga que eu acompanho de perto do coração, mas ela mora um tanto longe de mim, o seu drama depois que ficou viúva, como fazer para educar o seu filho? Como fazer para dizer o filho que não conheceu o seu pai, porque o pai morre quando ela ainda estava grávida? A respeito desse homem com quem ela casou, para ter uma família, e agora a família se resume a ela e o seu filhinho. Ela não tem uma família de suporte, ela trabalha, ela precisa dar conta de si, do filho, da vida, não é fácil. E aí, por conta dela, me fez lembrar a história de muitas mulheres que a Bíblia relata, mulheres inclusive que perderam os seus queridos, perderam filhos, pessoas amadas, e Jesus as acolheu, Jesus aproximou-se delas, Jesus ofereceu esperança. O que será que o Evangelho, que Jesus, a Palavra de Deus, nos tem a ensinar sobre esse assunto? O pilar da fé é muito necessário para você escrever a sua história a partir de agora. Posso ajudar você? Você me permite ajudar você? Eu quero que você tenha em casa com você a história de muitas mulheres que aprenderam pela fé em Deus a se pôr de pé outra vez e dizer, vida, estou aqui para viver, ainda que com lágrimas nos olhos, ainda que com uma luta pela frente para enfrentar, mas eu vou viver cada um dos meus dias com muita fé. Tenho aqui, ó, a revista Esperança, marcadas pela fé. Há histórias de mulheres vencedoras. Quero que seja sua essa revista, das minhas mãos para as suas mãos. Você não precisa comprar, nós vamos enviar para você e só precisa que você faça uma coisa. Ligue agora para o 0 operadora 12, 21, 27, 31, 21. Minha equipe está ali para te atender e nós queremos ouvir você dizer, alô, é da Novo Tempo? Posso pedir a revista Marcadas pela Fé? E então as meninas, os meninos ali vão ajudar você a como fazer essa revista chegar à sua residência. Pode ser assim, combinado? Nós queremos ajudar você, levar até você esperança. Ligue agora, 0 operadora 12, 21, 27, 31, 21. Está ocupado, não pode agora? Só anota o número, 12, 21, 27, 31, 21. Nossa equipe fica a postos até às 11h30 da noite. Todos os dias, nós esperamos você, tá bom? Vem pra cá. Vamos lá, enquanto isso, as interações, as participações vão chegando. A Luciene, vamos ler aqui o recado da Luciene. Oi, gente animada. Oi, Luci. Oi. Amo assistir o Entre Família. Um beijo para todos, obrigado. Tive a experiência muito triste com relação à viúvez da minha filha. Após três anos e meio de casada, o seu esposo faleceu sem causa definida aos 39 anos, deixando a viúva aos 29 anos. Foi tudo muito triste e desolador, mas Deus tem cuidado dela. E ela está aí, bem pertinho de vocês, trabalhando no revista Novo Tempo, pela graça do Pai. Olha só, é a Fernanda, é isso, produção? Fernanda Beatriz, com a gente. É uma querida, uma colega. Fizemos, inclusive, a repercussão da sua história no Anjos em Ação. Foi muito emocionante. Um casal muito jovem, repentinamente, seu marido passou mal numa sexta-feira à tarde, veio a óbito e era um casal que se amava profundamente. E que nos inspirou muito a continuar crendo, apesar da dor. A fé faz toda a diferença, né, Neide? Eneida. Wellington, São José dos Campos, aqui pertinho da gente, sou viúva há sete anos. Fui casado por 30 anos e não consigo esquecer da minha esposa. Estou perdendo relacionamentos com pessoas boas, porque a conversa, na conversa, acabo sempre falando ou comentando sobre ela. Há algo aí a ser resolvido, né? Mas eu queria dizer algo sobre isso, não sei se ele queria falar também. A gente vive num mundo que força a individualidade, força o individualismo, e ser comunidade de fé, ser igreja, ele é o oposto disso. Não que as pessoas, nas suas individualidades, não devam ser respeitadas, somos seres únicos diante de Deus. Mas uma vida na igreja, e vida na igreja é indispensável. Portanto, a gente é ouvido do outro, sim. Eu queria dar um exemplo muito importante. quando Deus nos chamou de ovelha. Águias enxergam 10 quilômetros. Deus não nos chamou de águia, nos chamou de ovelhas que não enxergam 2, 3 palmos. Então, você vê uma ovelha que tem percepção de perigo, é porque alguém teve essa percepção por ela. Então, viver em comunidade é se entregar. Então, a pessoa, ela está falando muito. A gente escuta muito. Simples assim. É verdade. Mas ali tem um entrave, se tivéssemos mais tempo, eu queria também ouvir Eneida, porque significa dizer de alguém que está patinando na vida. Ele quer, mas não vai, ele não consegue. É, precisa ter certeza se quer. Precisa ter certeza se quer. Se for para ficar só, não. Mas de alguma forma, ele vai precisar de ajuda, né? Agora, se ele quer, ele saber também que ele vai falar. Isso. Ele vai falar na pessoa há 30 anos, como é que eu não vou falar na pessoa? Vai. Então, essas jovens também que se aproximam, elas precisam também saber que ele vai ser apreensiva. Não tem como não falar. Pode anular a história do outro. É amigo dele, né? Com a história dele. É. Delemilde, Brasília. Boa tarde. Sou viúva há quase 9 anos. A maior dificuldade foi acostumar com a ausência. Fazia minhas atividades domésticas, como cozinhar, por exemplo, pensando no gosto dele. Ao ir em algum lugar, tinha cuidado com o horário, porque ele não gostava de chegar do trabalho e não me encontrar em casa. Com a vazia, passei a dormir em cama de solteiro. 29 anos e 4 meses. Como a especialista disse, eu ainda uso a minha aliança. É uma parte de nós que se foi, não tenho interesse de casar novamente. Ela está decidida, né, Enel? Tudo bem. Não quero, não quero. Ponto. Exato. Mas ela fala ali de uma coisa que é verdade. Que a gente falou bem no início. A identidade dela era dessa esposa. Então, agora, ela constrói uma identidade em que ela vai voltar para casa no horário que ela quer. Então, é pelo hábito que você continua fazendo muita coisa também, na expectativa de que o outro está lá. Usar a aliança não tem problema. Por quê? Se eu tomei a decisão de que eu não vou me casar de novo, é um direito que a pessoa tem. Eu não quero me casar. E existem aquelas outras que vão estar tentando se casar inúmeras vezes. E a sua frase foi, óbvio, e tudo bem. E tudo bem. Tudo bem. Porque é a forma que eu encaro. Eu não consigo imaginar ter uma outra pessoa no lugar dessa, porque não vai ser igual a essa, então não vai estar no lugar. E não precisa ninguém ficar dizendo, tem que casar, é muito nova. Deixa a pessoa. Cuida da sua vida, né? Nem fácil de achar marido, tá. Né? Para as meninas, assim. Deixa a pessoa, o tempo dela não quer, não quer. Se surgir um dia alguém que seja interessante, aí você vai até repensar o que desdisse, né? Mas, por enquanto, para de ficar arranjando casamento também. É, e é bom parar de arranjar, porque pelas pesquisas mesmo, na área da saúde mental e social, as chances de uma mulher madura se casar são muito baixas. Então, não é porque é baixa que eu tenho que sair arrumando, não. É. Porque se ela quiser, ela vai arrumar. Agora, diminuem as chances, porque as mulheres, elas se tornam exigentes, porque elas não querem repetir algumas coisas mais. E não é obrigatório, né? Não, não. Isso é muito importante lembrar. Que tem os meninos que ficaram solteiros ou que estão viúvos, enfim, na hora de casar, você bem já citou aqui hoje, eles querem as meninas mais novas, aí as meninas mais madurinhas vão ficando. Mas, enfim, era abafo assim. É, mas é, não, mas é uma questão psicológica de querer a mais jovem. É, você explicou. É, porque assim, eu tenho... Acreditei, não, mas você explicou. Ah, é porque ele não sabe fazer as coisinhas de casa. Não, 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 mas é um movimento... Não, não é só porque eles não sabem. É um movimento inconsciente de querer ter de volta vida e de que alguém cuide de mim. É verdade. É dependência, é alguém cuidar de mim, porque eu vou envelhecer e agora, quem cuida de mim? Verdade. Última interação que chega pra gente por aqui é do Elton. Ele é de Campos dos Goitacás, Rio de Janeiro. Só corrigir ali até ali. Só corrigindo ali, tava um pouquinho torta. O negócio é assim ao vivo, minha gente. Às vezes o computador diz, não vou. Ele é todo cheio das vontades aí. Olá, já tem mais de 10 anos que meu pai faleceu e minha mãe sofre e chora até hoje. Ainda pede a Deus pra levá-la, né, no caso, por causa da solidão. E a gente comentou até alguns casos como esse, né? Tem um detalhe, é comprovado que um dos maiores medos da vida adulta é comprovado, é a viúvez. Então, não é fácil lidar com isso. Mas é muito importante pra que as pessoas casadas preservem a individualidade, quem eu sou. Porque eu posso perder essa pessoa. Falar sobre a morte é difícil, mas é preciso estar preparado pra viver também sem aquela pessoa. Porque 10 anos desejando não viver mais significa que a minha vida perdeu. Eu tenho vida ainda. Enquanto eu tenho vida, eu estou viva, mesmo que eu não queira ter outro relacionamento. Então, é muito importante que as pessoas saibam. A viúvez é um dos maiores temores da vida adulta. Mas é importante que eu me preserve como pessoa. pra que eu possa passar por isso, tendo um hobby, um passatempo, ajudar uma comunidade, participar de uma atividade que seja da igreja, que seja ali da vizinhança, pra poder estar sentindo a vida acontecer. Porque a vida continua todos os dias. Ai, queremos agradecer muitíssimo. Hoje nós tivemos bastante interações. Vocês tinham muito a contribuir. É que o programa passa rapidinho, e os comentários e participações, porém, são sempre muito bem-vindas. Muito obrigada. A gente volta nesse tema, no outro momento, como a gente agradece muito a você, Neida, por hoje. Esperamos você em outras ocasiões também. Nós vamos agora ouvir uma reflexão da palavra com o pastor Robson Aleixo. Quero considerar do meu coração pro seu coração também. Jesus, ele pode ocupar um lugar que outros ocuparam e que deixaram vazio. Jesus. Pastor. Muito legal você ter dito isso, Darleide. A minha Bíblia está aberta em um dos meus livros prediletos, que é Tiago. A epístola de Tiago, ela é de uma radicalidade prática absurda. Então, eu te recomendo que você passe um tempo com o Tiago. Ele é proverbial, assim como Salomão é. Então, ele fala e fala direto nas segundas e terças-feiras. Tiago é Jesus de calçadinhos mesmo, ele falando. E eu queria tirar algumas lições pra você nesses minutos que temos. É a primeira, muito importante, pra qualquer momento da vida, na relação que a gente tem com o que temos, com o que perdemos, e a maneira como o Tiago se apresenta. Porque ele é irmão de Jesus. E eu acho que isso é uma carterada bem interessante, né, de se dar. Ele é um dos líderes da igreja, é muito respeitado, e ele também podia dar essa carterada, mas não é assim como ele se apresenta. Ele se apresenta assim, Tiago, servo de Jesus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E por que isso é muito importante? O servo não tem medo de perder. Eu não estou falando do luto, isso é inevitável, a gente tem medo mesmo de perder as pessoas. Mas um servo, ele não tem insônia por posses. Ele não tem insônia, porque ele tem uma identidade muito sólida. Todas as coisas ao redor dele mudam, mas ele continua sendo servo. Mas eu não gosto, isso não é um elogio pra mim ser servo. Não mesmo. É por isso que somos transformados para admitir essa personalidade, para admitir essa identidade. Sem a transformação, ninguém vai gostar de ser servo. Mas quando você se entrega pra Deus pra ser transformado, é exatamente nisso que ele te faz. Ele te tira de ser servo do pecado, do seu ego e de um mundo cheio de conquistas para ser um servo dele. A segunda coisa, e muito, muito importante, é como ele definiu Deus. Ele diz aqui pra gente, no primeiro capítulo, verso 17, ele diz assim, ó, toda boa dádiva, toda, toda boa dádiva, e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele está dizendo que Deus é a fonte exclusiva e total do bem. Deus é o bem absoluto. Entenda isso. Todo o bem que nós já sentimos, que nós presenciamos, ele tem a mesma fonte. Você saiu e teve um passeio, e o passeio foi bom. Não existe uma outra fonte. Deus proveu. Você foi abraçado por alguém, e aquilo foi bom, foi Deus. Toda a boa dádiva vem de Deus. Deus é a fonte exclusiva do bem. E aí a gente entende o que é o pecado e o que é o mal. Não dá pra viver. Agora, entenda isso como uma coisa muito importante na nossa relação com as pessoas. Adelaide tinha falado aqui um pouquinho antes de eu dizer dessa substituição, desse coração satisfeito. Jesus se representa e se manifesta na nossa vida a partir dos nossos relacionamentos. Você teve um esposo e tudo que foi vivido de bom com ele foi vivido porque havia características de Jesus sendo manifestada na sua casa através dele. Isso significa que toda a falta que sentimos é, em última instância, a falta de Jesus. Toda a falta que sentimos é, em última instância, a falta de Jesus. Sim, o dia que nós não conseguimos mais pelo nosso pecado ter um contato direto com Jesus e todo o bem passou a ser indireto, nós passamos a lutar por esse pedaço de Jesus que está faltando. Então, aquele marido que você sente falta, na verdade, o que você sente falta são coisas dele de Jesus porque as coisas que ele manifestava e que não eram de Jesus você não sente falta. Exatamente, como eu não sinto falta de nada que não veio de Jesus porque fora Jesus é só o mal. Então, esse abraço, esse companheirismo é tudo coisa de Jesus. O que isso quer dizer? Deus completa. Ele escolheu que irá completar totalmente no dia em que a presença dele for tão radical conosco como foi com Adão e Eva. Aguarde. Até então, a gente enfrenta e enfrenta com algumas coisas ao nosso redor que são os aspectos de Jesus das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é verdade, mas a gente continua. E ele vai dizer mais uma lição para a gente entender aqui. No final deste mesmo capítulo, ele diz assim, ó, verso 27, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa. Ele está definindo uma religião pura, verdadeira e sem mácula. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Ele fala, você quer viver uma religiosidade de verdade? Uma religiosidade de verdade não é trancada no quarto. Uma religiosidade de verdade ela não envolve só você e o seu céu. Uma religiosidade de verdade é auxiliar os outros na sua caminhada. faz parte da prova do coração transformado a maneira como nós tocamos outros corações. Você pode não ser viúva, não ser viúva e não estar passando por essa dor, mas isso não te exime de mostrar a bondade de Deus para quem passa. A gente se estende a mão, isso é religião pura e sem mácula. Isso impressiona, isso mostra um Deus que existe e que existe no seu coração. O que ele está falando é avance, uma hora isso vai acabar, mas até então mostramos Jesus para absolutamente todas as pessoas. Viva a religião de verdade!